Música Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, muito obrigado, muito obrigado Estou aqui na Nova Conquista, que é ao lado do Mundo Novo dos Amorins, portanto o município de Esperantina Piauí Logo ali atrás onde morava a Duvalina e aqui mora a sua filha Juliana No entanto que elas estão ali puxando água e é com elas que eu vou conversar Passar o dia aqui, vai ter o almoço de Capão No decorrer do vídeo você vai ver como é que é a história do Capão Portanto, desde já agradeço imensamente todas as pessoas que nos assistem, que compartilham, que comentam Agradeço imensamente Olá gente! Olá! Olá, bom dia! Já puxando água? Já puxando água Ah, pra assistir, claro que você nem vinha mais Mas o que é isso? Aqui estou Pois é Já são quase nove horas, né? É E aqui a Juliana, tudo bem Juliana? Como é que vai? Tudo bem, bom Oi, você está aqui com a sua mãe, cadê o Renato? Não está? Não está, saiu para o trabalho Não, na verdade é a sua mãe que está com você hoje aqui, é isso mesmo O Renato está fazendo aceiro de roça? É, o Renato foi ajudar o irmão dele a fazer o aceiro de uma roça, lá no Saco da Vermelha Sei, e aqui é o processo antigo, puxar água na gangorra É, aqui a gente pega água para o banho e para lavar a roupa Não, não, a mãe deixou o meu E bebê de onde? E bebe de onde? O carro-pipo vem deixar Ah, sim, lá da prefeitura, né? Às vezes você fica de carro ali dentro, já não tem mais água de bebê, já estão mesmo nas ruas Está sempre bebeando Não, não pode tocar cheio E aqui nunca caiu nada aqui dentro, não? Porque é tão... Já caiu até gente Caiu gente? Não, é sério? Sério Mas se machucou gravemente? Como é que foi? Não, eu já era adolescente, já puxando água, qualquer descuido e puxando, puxando, puxando Sei, mas não se machucou muito? Não Porque aqui é fundo, é mais ou menos... É, eu fico com medo do meu menino, porque meu menino... Por que é que não põe aqui uns pau por cima, uma tela, não sei, porque isso é preocupante Ainda mais vocês que têm criança, você Você tem dois filhos, né? Tenho dois filhos O mais velho tem quantos anos? Oito Oito, e o menor? Dois E você? Vinte e oito E a Duvalina? Setenta e dois, né? Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e seis anos Pois eu fiquei preocupado, assim, de... Depois tem que ver essa questão aqui, que as pessoas que assistem os vídeos Elas ficam muito preocupadas de ver esse exposto, assim, a boca céu aberto aqui, olha só Pois é E às vezes até o cachorro correndo, enfim, o animal... Já caiu galinha aqui dentro? Caiu galinha, caiu cachorro, gato É mesmo Pronto, a partir de hoje nós vamos botar aqui uma tela, porque... Pois é, muito preocupante mesmo Aí eu pego água daqui pra... Eu lavo roupa ali, naquele meu banheiro ali Sei Aí eu carrego daqui pra lá Eu não gosto de lavar aqui, porque aqui é no meio de sal quente Ah, sim Ah, no dia a dia, quem que lava ali? Só a dona Gracia, minha sogra Ah, lava ali no meio do sol É só pra mostrar que a sua casa aqui é ao lado do poço E você nunca conseguiu uma bomba, porque não seria mais prático Botar uma tela Já vem lutando há vários tempos já, mas aí Mas o que, já tentou? Já tentou, já vieram aqui, olharam, disseram que ia ajeitar Também disseram que ia puxar água lá do Mundo Novo, né? Que também é perto ali Quando você fala, disseram quem foi? A prefeitura? É, parte da prefeitura Não, eu dizia assim, vocês particularmente compraram as tal de Bomba Sapa Ah, eu sei Que aí liga aqui Como é perto aqui, mais ou menos uns 15 metros Você deve pensar nisso, né? Não Seria mais prático, aí sim, podia até fechar o poço Porque, pra não ter esse risco Aí a dona Gracia puxava pra ali Dona Gracia mora aqui, que é a moradora mais idosa aqui, né? É Dona Gracia Em Nova Conquista Que é a minha sogra? Município de Esperantina Ainda estamos na safra do Caju Caju está começando a manga Portanto, aí a ideia aqui é Como é que é? Fazer um capão? Isso, fazer almoço Almoço pra nós? Isso Soube que esse almoço há alguns dias, há alguns tempos Era pra ter vindo, não vim E eu vim hoje Pois é, mas que bom que você veio hoje, né? Aí eu vim pra esse almoço e vou gravar tudo Mostrar a sua casa, como é que você tempera Como é que você faz um capão gostoso A duvalina, como é mais idosa Você poderia explicar mais ou menos o capão Pra que seria o capão? Porque hoje a gente come o capão como uma questão assim Um dia especial E já antigamente era muito usado na... Como é que chama? Nos resguardos Nos resguardos É No resguardo da mulher Foi mais prático pra isso, né? Fazia o capão Aí após o capão cozido Vem o pirão Sei Aquele pirão Mas nas suas gravidez você fez Você capou os frangos? É minha sogra Pra virar capão? É Minha sogra Eu morava com ela na época, né? E aí ela Quando eu engravidava Ela já cuidava logo de preparar o... E era muito Era mais ou menos uns 15, 20 frangos Capava Que aí vira capão Pois é Era carne E pra ela Ela achava que só eu Podia comer daquela carne Entendeu? Ela botava aquele absurdo de carne O capão quase todo pra cozer Aí depois de cozido Ela botava a carne quase toda pra mim E eu não conseguia comer, né? Pronto, naquele tempo era quase tudo pra você Hoje vai ser pra nós, né? É, hoje vai Pois é Aí minha filha fazia muito tempo Que ela falava Mãe, quero dar um almoço pro Francisco Sim, eu já faço tempo Porque é aquele negócio todo Da correria, enfim Pois é Mas hoje vai ser possível Aí eu vou dar o almoço pro Francisco Porque ela admira muito o seu trabalho, bem? Muito obrigado Aí ela disse que Mãe, nós vamos preparar um almoço De um capão E inclusive tem um morto E rarraia e morre outro É É dois Você achou um pequeno? Achei o primeiro O primeiro que eu matei Achei muito pequeno Eu disse Não, vai ter que ser um maior Mas não é dizendo que eu como muito Que as pessoas aqui no canal Elas Ai, Chico Zé Você come demais Sim Não é porque Já vai chegar mais três pessoas pra almoçar E tem meu esposo Tem a sogra dela Que ela vai convidar pra almoçar também Tem a outra minha filha Que acabou de chegar aí É um dia familiar, né? Aí vai vir o Chico Ebo O Deusinho também vai passar por aqui Pois pronto Aí todo mundo almoça Só pra voltar aqui atrás Que realmente era isso O capão era Era o almoço e janta Pra Mulher de resguardo Pra mulher de resguardo Que era o que restava pra nós Era o pé O pescoço As costelinhas As costelinhas É verdade Os pedaços bons Eram tudo pra parida Mas nem por isso Vão engravidar por aí, né gente? Até porque Essa cultura Essa tradição Já quase tá mais acontecendo mais Poucas pessoas Faziam aquele chiqueiro enorme E prendia lá Passava mês e mês engordando Só sei Geralmente agora Quando a gente Tem o bebê Já A nutricionista E a pediatra Já diz O que a gente tem que se alimentar, né? Mas não fala do capão Não, diz que é lenda Lenda Ah, é certo Só sei Porque geralmente era pra Dar o leite, né? Que a gente Se alimentava bem É E agora diz que não Que isso é lenda Ah, meu Deus do céu Pois saiba que hoje Não vai ser lenda aqui O capão vai ser de verdade, né? Vai ser de verdade Pois é E aí, o Matos Tudo bem, gente? Tudo feliz, tudo tranquila? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem Lembrando aqui que a Juliana Desportista Como é que chama? Jogava bola? Jogava A qual era a sua área lá? A sua função lá? Atacante Atacante Mas você fazia gols Ou quase fazia? Eu fazia Ah Fazia gols Parou tudo devido A situação mundial aí Bom No entanto Que tá pegando água aqui Pra já começar ali o Vou começar a pelar Pois, bora lá mostrar? Portanto, aqui é um dia Com a Juliana Duvalina e família Em Nova Conquista É bom também Que faz ginástica, né? É Pois acompanha o vídeo E a quem chega pelos fundos? Chegando lá Tá com tudo O que que é a Outra filha, né? É, minha outra filha Mãe Deus abençoe E seu nome que eu esqueci desse nome? Oi, tudo bom? Tudo bem? Mariane Ah, Mariane Mariane, Juliana Mariane, Juliana e Daiane E Daiane Três filhas Três filhas Maravilhosa que Deus me deu Graças a Deus Filha de Renato Filha de Renato E Duvalina Pois é Pronto, nesse mês você vai fazer o que? Você vai Vou pegar o capão Vem aqui pra matar Ah, sim Bora mostrar aqui Nós botamos debaixo de um jacar Com a coberta Com a pedra Com o bicho no cibão Eu já corri muito atrás desse capão hoje Sim E aqui no carvão? É, no carvão Aí você tem quantos capões, né? Três, quatro Tem quatro Quatro capões Quem capou foi a Quem capou foi o meu marido Que está viajando, né? É Olha só, tem uma galinha Tem uma galinha choca aí Porém, bem segura Ela tá pro caralho Ela tá assim Meu Deus, o que tá acontecendo lá embaixo? Postar aí o capãozão aí É, fica mais pra cá Que tá contra a luz aqui No entanto, que fica realmente diferente Depois que ele é capado, né? É Aí dá mais ou menos quantos quilos? Uns 15 quilos Dá uns três quilos Três quilos Três quilos Quatro 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 Eu acho que dá Tá muito gordo ele É muito grande Tá, cresce e zaguei Tá É Pois tá certo Pois vamos mostrar Ele tá imaginando Meu Deus, será o que vão fazer comigo? É Pois é, pois nós vamos já Pra ele Tem que botar água pra ferver É, tem que botar Pra poder Largar a pena É mais fácil É isso Você sabe tratar a galinha do Valina? Sei Você aprendeu? Você tinha quantos anos? Você aprendeu? Você tinha quantos anos assim? Eu? Eu aprendi Na verdade Quando eu fui morar mal O Renato Eu não sabia Você tinha quantos anos? Eu aprendi com minha sogra Foi ela que me ensinou Eu tinha 14 anos Ah, 14 O Renato tinha 58 O Renato tinha 22 Ah, 22 Que eu erro as datas Foi ele que me ensinou A primeira galinha que eu tratei na minha vida Foi ele que me ensinou na casa da mãe dele Eu não sabia Você botava pé e coxa E pescou tudo junto Eu abria do lado do peito Não era do lado dos pinhaços Ela era muito prática, né? Aí um dia A minha sogra mandou eu tratar uma galinha Aí eu fiquei Meu Deus, o que eu vou fazer? Ela vai me chamar de preguiçosa Porque eu não sei Aí eu olhava pra ele Ele olhava pra mim Que ele já sabia O que eu tinha dito pra ele Eu digo Olha Eu não sei fazer nada não Só sei varrer uma casa Lavar uma loucinha E pronto Eu digo Agora eu me ferrei Aí como ele já estava por dentro do esquema Ele foi pro geral Mas eu E ele disse Me dê aqui a faca Começou a tratar Eu comecei a olhar da segunda por diante Eu já sabia Pronto E lá pra cá já tratou E lá pra cá eu Trato tudo Tá certo Graças a Deus Pronto, minha filha? Pronto Agora só Aqui os pés Juliana, aí a Duvalina aprendeu a tratar o capão A galinha no geral Em 14, e você? Eu já fui com uns 20 anos já Ah, certo Foi isso que eu já tinha tido a minha primeira filha Eu também não sabia não Ah, você casou com quantos anos? Eu fui morar com o meu marido Tinha 19 anos 19 Ah, entendi Aí um ano depois você aprendeu a tratar galinhas? Aham Que a minha sogra mandava assim Não, eu não sei não Porque eu não sabia mesmo, né? Mas eu sou mulher Eu tenho que aprender, né? Sim Mulher e todo mundo Aham Tem que aprender Aí botei pra aprender E hoje eu Eu sei bem Bem rapidão A gente tem galinha Exatamente Exatamente Dizer que tá gordo, gordo, gordo Impressionante Tá amarelo Deixa eu mostrar aqui pra você Esse aqui foi o primeiro Sei Primeiro capão Isso Não esperava que ia matar o segundo Não É auxiliado aqui pela A Mariane Pela Mariane A Mariane quando a gente vai fazer as coisas É sempre junto, né Mara? É sim Mariane que é a caçula, né? É a caçula Que é mais parecida É mais parecida Eu era mais com a minha outra irmã Aí ela me deixou Foi? E Francisco E Francisco Essa minha menina É nosso orgulho, você acredita? Elas são tão unidas Mas tão unidas elas três Que quando a outra tava aqui Elas só faziam as coisas juntas Combinava tudo junto pra fazer Tudo que elas iam fazer Era elas três juntas E agora a outra tá só lamentando lá no Mato Grosso Toda coisa que acontece aqui Mas quando elas se falam Se você vê o amor que elas tem umas pelas outras Graças a Deus Graças a Deus mesmo Ave Maria é meu orgulho A minha filha, graças a Deus Três filhas É As filhas de Duvalina, né? É Aí são minhas filhas e minhas amigas Muito importante É aqui que eu tô colocando Tudo que a gente vai fazer é combinado Tudo, tudo Isso é importante É impressionante a diferença do galo caipira Do frango criado aqui no cercado Solto daquele que a gente compra no Galito É Anêmico e... Olha só A junta E é mais duro É Sim, com certeza Mas é... Tá ruim Tá, deixa eu tentar quebrar ele assim É isso Não vai dar certo Mãe, dentro do armário aí Pode procurar que tá dentro do depósito da tampa preta Ai, mas eu era muito lerda pra acordar isso aqui Ai vai pegando a prática Quando eu era solteira, quando eu não tinha casado Eu fui trabalhar na casa de família Na cidade? Não, aqui mesmo no interior Ah, na região Ai a patroa disse que era pra uma ajeitar uma galinha Ela disse, ah meu Deus do céu Eu fui dizendo, não sei Não sei Não tem problema não Eu peço pra minha irmã Ai já tirou 100 do salário Não sei, era só o que eu recebi Ah, então tirou aí 30, né Ficar com 70 É No entanto que seu esposo tem 5 anos que não viajava Isso 5 anos Mas nesse período de 5 anos ele todo tempo lutando pra viajar Porque aqui não tem serviço, né Realmente Aí ele conseguiu esse ano Conseguiu Aí a gente começou a sonhar Pra ver se dá pra gente comprar pelo menos O material da casa Mas nem isso não vai dar Porque o salário lá é pequeno Ele tem que mandar pra gente também Ou seja, ainda nessa viagem Não vai dar de realizar o sonho Que é melhorar aqui a casa Mas o sonho tá nas mãos de Deus Na hora vai se realizar Exatamente Daqui a pouco a gente mostra a sua casa Que é a casa parecida Com a casa da Durvalina Quando morava aqui, né É De taipa De palha No entanto que você disse que Tem uns perigos aqui do escorpião Que tem muito aqui nas palhas, né A gente chama aqui de lacraia, né É Eu fui picada quando eu tava grávida Do meu menino Sei No ano atrasado Tava com 8 meses O escorpião caiu em cima da cama Onde eu tava dormindo Meu Deus Aí a gente grávida dorme assim de lado, né Aí quando eu virei Foi bem nas minhas costas Chegou a ver aquele sonho Aí eu chamei o meu marido Ele acendeu a lâmpada Aí nós não achamos Aí no período que a gente tava caçando Ele me explorou na perna E no bucho Em cima do bucho Meu Deus do céu Então foi três vezes Foi três vezes Aí eu entrei em pânico Comecei aquele desespero de choro Achar que... Aí não queimar dormir na cama Só dormir na rede Que tem a rede ali fora Aí... Quando eu nos outros dias Foi que me levaram pro hospital Cheguei lá o médico Outro dia ainda Outro dia Aí o médico falou assim pra mim Não, isso aí é... É coisa mesmo Que ela pegou a explorada Não tem problema não Aí a enfermeira disse assim pra mim Mas doutor Ela pegou uma picada de um escorpião Ela tá com 8 meses Aí assim Ah, posso dar essa injeção aí pra ela? Aí foram me dar a injeção É Tem umas pessoas que se formam numa área Que não tem nada a ver Tem nada a ver Não entende E às vezes É isso que a gente encontra no dia a dia Por aí De pessoas que estão nos lugares errados É Pois é Porque nós quase ficamos loucos Nessa época Porque Ela Ela ficou todo o tempo passando mal Não tem? Aí tinha que correr pro hospital Não tinha outro lugar? Não tinha outro lugar Aí chega lá O médico fala umas coisas dessas O atendimento Que mata o paciente Mata o paciente E a gente preocupado Por conta da gravidez Que ela tava com 8 meses Aí depois disso Foi no ano passado Foi meu marido Caiu outro Aí ficou ele Aí eu disse Sabia que esse ano Não vai acontecer não Vou comprar um musqueteiro Porque meu menino Ele sempre dormiu conosco Sei Ele dormiu conosco na cama A sua única solução Comprar um musqueteiro Foi Aí esse ano Até que não caiu muito não Mas agora Aranha não Caranguigeira 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 Sei lá Não tem outro não Mas aí a gente conhece Como calanguigeira Tem um monte de perna redonda Tá caindo Bastante De noite A gente tá deitado Escutando as pancadas Pá No chão A gente olha Caranguigeira Que coisa Que visita desagradável Já chega caído Né Pronto Aqui já tá quase Todo tratado O famoso capão Tá E já já os temperos Porque os temperos É que tá o segredo É Acho que a faca Já tá ficando certa Pra fazer a mulher De resguardo Comer um capão Inteiro por dia E eu sou esquerda Viu Tá vendo aí Tô lendo essa panela Aqui Eita mãe Tem que ser jogando Tem que ser jogando Minha panela é pequena Tem uma panela grande não A bacia grande é lá É no balde É no balde A gente joga dentro Olha Você terminou aqui De cortar Agora você vai Como é que você tempera Tem gente que escalda Tem gente que não escalda Eu vou já escaldar Eu vou já colocar água Pra ferver Aí eu vou escaldar Junto com a água Do limão Limão azedo Você tem limão aqui? Tenho Ah, pois eu quero um Não, mas eu tenho Só a mesma Só pra colocar aqui Ah, você tem um pé aqui Bastante Não, não Aqui não tem pé Tem ali na casa do frango Não é, mulher? Tem, eu não sei se ali Vai ter Tá certo É escaldar o frango Com água de limão E aí vem os temperos Isso Tá certo Tô entendendo Cada um tem seu jeito De temperar A ideia de temperar Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Ela faz É assim Ela tem que escaldar Primeiro E tirar A sujeira Pra poder Essa preocupação Da limpeza Pois é Ela tira tudo isso E aí fica interessante Antes de escaldar Com limão Com limão Fica É porque sempre O capão caipira Tem uma salita Assim, né? Sei Salica É Ah Aí sai com limão E a água Coisa assim também Entendi Entendi Limpinho Francisco Bem dessas galinhas Daqui Limpinho 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 Não tem E aqui Pelando A gente chama pelando, né? É O segundo capão Segundo capão Estamos aqui debaixo De um pé de manga De manga Isso aqui Manguita? É Manguita E já tem bastante aqui Ali, Francisco Onde eu morava De primeiro Se você vê O tanto de manga rainha Que tem Quando nós Quando nós morava Nunca botou o pé Você acredita? Só sair, né? Duvalena Só sair Estou mostrando aqui Outro capão Para ali Pois é Minha filha Cria tanto Graças a Deus Pois é Porque aqui é uma região Muito bom para criar, né? É, muito bom para criar Muito importante Me preocupo tanto Com essa menina Para cá É? É Até que a outra Para ali Que mora para ali Perde a sogra dela A sogra dela É uma pessoa Muito boa Gosta muito dela Até que eu não me preocupo Tanto, não sabe? Como eu me preocupo Com essa daqui não Com ela Com essas crianças Divinha do problema dela Francisco? Eu tenho medo Dela travar E umas horas da noite E essas crianças Vão fazer o que? Ela tem que problema O problema dos rins dela Agora mesmo Ela teve Em ponto de ir para o hospital Só que eu caí em cima Com o remédio Mal renato E a dona Gracie Ah, sim Essa é a sua preocupação Ela melhorou Não precisou ir para o hospital Essa é a sua preocupação Dela ter uma É Minha preocupação É dela ter Mas ela mora ao lado Aqui da dona Gracie? É, da dona Gracie Qualquer coisa Ela chama A Ruth Que é a A neta da dona Gracie Que a dona Gracie cria Elas se gostam muito também Que bom Qualquer coisinha Elas estão juntas E aí, graças a Deus Outro dia A gente veio Eu vim do colégio Aí eu passei aqui Aí ela estava Ruim, ruim, ruim E eu digo E agora Renato O que nós vamos fazer Aí sente o que? Dores? É, muita dor Nos rins E é todos os rins É, mesmo? Já há muito tempo já? Muito tempo Está com muito tempo Porque ela sente Esse problema Dos rins dela E aí Começou primeiro As pedras bem pequenininhas Agora já tem Uma grande, grande E agora Mas o que o médico disse? Ela está de tratamento No doutor Regina Ela não foi agora Porque O Bolsa Família Dela não deu Dela pagar a consulta Sim Só deu de comprar as coisinhas Para a casa mesmo Por linha, né? Sim, sim Ela não Não deixa faltar coisa Por linha não O marido dela É muito preocupado Com as crianças Sim, sim E aí não deu Dela pagar a consulta Com o doutor Regina Que é 200 reais É, mesmo? Toda vez que ela vai Se consultar E não deu Dela ir se consultar Agora, mas Mais para frente Ela vai ter que ir Para ver como é Que está de novo Fazer outra ultrassom 300 pau É, mesmo? E aí Ela vai ter que ir Para saber Como é que está Porque ela já sofreu Essa crise Já essa semana Quando foi? Foi terça-feira? Foi Terça-feira Foi Que tu ficou ruim Ruim Segunda Foi segunda Que ela ficou ruim 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 mesmo Em ponto de chamar a SAMU Porque ela fica Travada, travada Travar Meu Deus Que coisa que você tem Que urgentemente Resolver esse problema Pois é Aí Ele passou Injeção Para não tomar Injeção? Ele passou Três Não, na primeira vez Que eu mostrei Ele passou três Três injeções Mas aí eu acho Que é só para aliviar As dores, né? É Tem que fazer um tratamento Dessas pedras Para Pois é Para ver se Um monte de gente Já me ensinaram Um remédio Mesmo caseiro Sim, sim Abacaxi com mel Isso que é bom Para cair as pedras Sei como é que é Eita, mas está gordo Que está arrancando Com tudo Mostra aqui É mesmo Olha só Gordo, gordo Está arrancando Com pêna e tudo Pois muito bem E agora escaldar Isso Vou colocar água Bem quentinha Cadê o limão? Limão vou colocar Depois Ah, sim E aí com a cuíça A duvalina Termina aqui De pelar o outro Terminando aqui De pelar o outro Capando Mãe, pode Deixa eu colocar Bem aqui em cima Que está quente E aí só para lembrar Um detalhe Que é o seu esposo Que capa os frangos, né? É Que raramente Eu não sei Eu não sei capar não A Consuelo Que é especialista Em capar Os frangos Isso Agora eu vou jogar Água do limão Sim Olha só Como está ficando A água de gordura Aqui eu já tirei a semente Sim A água de gordura Olha só E agora aqui Pisando os temperos Acabou de chegar aqui Sua sogra Que é a Dona Gracie Uma pessoa também Muito conhecida Aqui na região Dona Gracie Vem dos movimentos sociais Como é que vai Dona Gracie? Tudo bem? Bom dia Boa tarde Boa noite Depende da hora Que as pessoas Estão nos assistindo Bom dia para mim Que é bom dia Que é tarde É a Dona Gracie A vida da gente É muito sofrida Anteriormente Não é como hoje Hoje a gente sofre mais Mas está sabendo Por que está sofrendo E na minha época Na minha época Eu achava que a gente Era muito feliz E não sabia A gente Quando tinha a família Da gente A gente reunia tudinho Onde a gente deixava Ali ficava Tudo era confortadozinho Os meninos Graças a Deus Criei oito mais E mais três Que eu criei E aí Eu acho que eu Até agora Eu sou muito feliz Com meu filho Graças a Deus Que é o mais importante Aí Na hora que a mulher Para Naquela época Já estava o chiqueiro Cheio de capão Para fazer aquele Belo pirão Para a gente comer E farinha Não fazia mal a gente Na época Hoje Ninguém pode comer Mais farinha Pode comer mais gordura Não pode comer mais nada Tem que ser Toda coisinha mesmo Solta Sem nada Quase em solta E aí Eu venho vindo Até agora Estou quase só Estou só com dois netos Você teve oito filhos Criou três netos É E agora está quase só É Os filhos viajando A procura de meios É a procura de sobreviver E eu Não Eu criei um Mesmo que era sobrinho Nasceu lá em casa Eu doei Mesmo para mim Eu adotei ele no caso Ah sim Adoteou Eu adotar Dois netos Só que eu criei Essa é a Ruth E o Roberto É os que eu criei Que são meus netos E estou até hoje Com eles Graças a Deus É a companhia que eu tenho Maior é Deus Que está aí Com a gente Sim, sim E estou aqui Há mais de vinte anos Dessa terra Também Sem Vamos dizer assim Sem solução Só esperança Só esperança aumentando Só esperança aumentando E a gente sabe disso Que a esperança É a verdadeira Que morre Enquanto houver esperança A gente está aqui A gente está vivo É E está levando Enfrentando a barra Entendi E é isso Aí deu certo lá Os peixes Mostra aqui É Está aqui com os peixes A Mariana achou pouco Aqui os dois capões Isso E vai comprar mais peixe Comprar peixe É os tambaqui É os tambaqui Entendi E aí no entanto Que na sua época Quando a mulher Ficava grávida Enchia logo O chiqueiro de capão Era um por dia É Porque precisava almoçar E jantar É o do capão Mas você chegou a comer Muito capão Assim Durante sua Eu comia até enjoar Aí eu larguei Aí nós mudava Comia só Compar um quilim De carne de polvo Uma coisinha Sim Com que Não estava com mais dias Com 15 dias Já comia Já misturava Uma coisa com a outra Porque não podia comer Só o capão Mas que era bom demais Ninguém nunca Deixou de comer O capão não E daqui a pouco Capão aqui de novo Capão aqui de novo Você enjoou né Na época Na época exatamente Hoje não Hoje eu mato um Como que acho mal E aí O seu filho que aprendeu Capar Foi com você Foi? Ele vendo eu Mas ele Quando eu caparra ali Ele caparra aqui também Ah sim Você tem quantos capados ali? Eu tenho Três Treze Três Ah três Três capados É E aí tem aqui Uma ideia Se ele engordar A ponto de cobrir a moela Qual o risco de morrer? Qual o risco de morrer? A gente mata antes disso Sei Porque a gente tá vendo A gente pega Vê o peso aí É bom tirar Entendi Pois Daqui a pouco Grande almoço aqui de capão Com direito a pirão E sobremesa de peixe Isso Vai ser bom demais Enquanto isso A Juliana tá temperando aqui Já o Já começar Já coloquei o corante O sal O alho com a pimenta do reino Entendi E aí pimentão Pimentão, tomate, cebola Pimentinha de cheiro Cheiro verde Vai ficar bom demais Vai sim E aí Juliana Pra você temperar aqui A gordura você usa da Da banha Da banha mesmo Vai derreter aqui Vai derreter Pra depois jogar a galinha Isso Agora não tô esperando a derreter Fica bem Bem sequinho Deixa eu colocar Pra você dar riga Fazer uma espécie de torresmo, né? Isso Pra depois começar a passar a galinha A galinha não, o capão Os capões Os capões, os capão, né? Isso Olha só Deixa eu esperar derreter aqui O que pode ser o segredo Pra galinha caipira Ficar mais gostosa É usar a própria banha Derrete Depois passa toda a galinha Assim Geralmente eu fazia Só com a galinha, né? Com o capão É a primeira vez Que eu tô derretendo Aqui a gordura dele É, mas é o mesmo efeito É Vai ficar muito bom Claro E esse cheiro aqui Já tá muito gostoso já Enquanto essa galinha tá aqui Quer dizer O capão tá Falta 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 Tratar Esse daqui E esse daqui Já tá no ponto Que passar Tá Às vezes eu coloquei Corante Corante Colorada Coloca O capão A cor já tá com a gordura Olha o pás Tá com bem Tafadrã A maria tá com a Assembleia do rosto A Juliana Recomendou que a gente Tratar os peixes Oi Você tá auxiliando hoje ela aqui É Tô sendo auxiliada ela hoje Bastante peixe Também tá gordo, né? Tá bem gordo Eles são bem gordos E gostoso Gostando tá tratando peixe aqui no geral O que que é o geral? É que esse espaço saindo da casa pra fora Isso Tá esse espaço aqui E aqui a casa da Juliana Que vai preparar aqui o mousse Como é que você prepara o seu mousse? Mousse não, é a sobremesa, né? A sobremesa Vou colocar o leite condensado E o creme de leite Aí eu coloco o suco Suco de pacote Sabor limão Sabor limão E coloco 5 colheres de leite em pó Aí eu passo no liquidificador Aí já fica bem durinho Ah, já fica no ponto Aí 3 horas de geladeira já tá no ponto Entendi Não mexe Olha Eu vou colocar o leite condensado Uma caixa de leite condensado Isso A mesma quantidade Outra caixa de creme de leite E um pacote de suco E 5 colheres de sopa de leite em pó E um copo d'água Ah sim, um copo d'água Um copo americano que a gente chama, né? Isso E é só bater até endurecer e pronto Bota pra gelar Pede de 2, 3 horas Na geladeira É muito tempo Eu acho que não Sei lá Não Acho que não No máximo uns O congelador bota aí Até endurecer, né? Pra ficar bom Vai depender também da geladeira Se ela for boa, né? É a sua, como é que tá? A minha tá boa Tá velhinha, mas tá boa Que é o mais importante Tá gelando direito, né? Uhum Aí eu vou colocar Aqui é o sabor limão Eu vou pegar só aqui Aqui é botar 5 colheres de leite em pó Aqui eu faço sempre Toda vez quando Chega o período do meu pagamento Boas famílias Eu compro um prazer Com o menino Ah, sim Eles gostam, né? Aham Eu coloco esse copo aqui Cheio de água Agora é só passar Muito fácil Agora tem que ir pra ali Pra onde? Vai pra fora Que aqui a tomada Só tem da geladeira Pois eu lhe acompanho Então vamos Estamos chegando aqui Pelos fundos da casa No entanto, a sua casa É um quarto lá Isso Esta sala aqui Outro quarto pequeno Aqui é o quarto da minha menina Só que agora Como meu marido não tá Ela tá dormindo aqui comigo No quarto Ah, entendi Aí você vai bater aqui Dedo do meu quarto Ah, é? Não tem tomada aqui, não? Tem isso aqui dentro Eu sempre coloco ali Mais prático lá, né? É Aí você vende aqui Alguns produtos Pra melhorar aqui a renda Minha dificuldade é porque Eu não tenho transporte Pra andar Que eu saio pelas regiões Mais próximas, né? Vendendo Sim, mas você Toda vez quando eu vou Vender Ou vou deixar Que também faz pedido, né? Sim Aí eu vou pegar Algum pagamento Eu tenho que estar pedindo A minha irmã Mas você não tem moto Como é que é? Eu não tenho moto Eu só mando nem bis Aí meu marido tem a moto Mas aí eu não ando nela Que é grande Ah, entendi Porque você não sabe andar na moto Não sei Mas tem a moto Tem a moto Aí Então eu já terminei Eu fico A gente ficou A constância dele bem grossa É, fica ótimo Tá uma delícia Muito cheiroso Muito bom Que é de limão E aqui no seu quarto Você falava que você dorme Com o mosquiteiro Não é por causa de mosquito Nem moriçó Que é por causa do escorpião Que tem muito aqui nas palhas Tem Sai muito Aí você falava também Que um dia você encontrou Uma cobra aqui de trás, né? Tava mexendo Tava Eu fui tirar a poeira aqui das coisas Da sua pequena loja, né? É, da minha pequena loja Você fala Deus, que o dia eu tenho a maior Aí eu mexendo aqui Aí eu senti uma coisa mexendo Meu Deus Aí eu continuo de novo Tirando a poeira, né? Mexeu Aí eu voltei aqui pra trás Olha, tinha uma cobra Se fala, meu Deus Aí eu fui chamar a minha Alguém pra ajudar, né? Minha cunhada Pra ajudar Ela foi, matou a cobra Sei Mas que cobra era? É uma cobra Não sei nem chamar As cobra não Sei Alguns que gostam de estar no banheiro No banheiro, ali no banheiro Sempre quando a gente vai banhar à noite Tem muito, assim, nas paredes É mesmo? O de baixo da vasilha Que a gente coloca a água Pra tomar o banho Tem muita Sei Depois que meu marido saiu Já encontrei quatro lá Depois tem que tomar banho de dia É Aqui, aqui é o meu quarto Que eu tô falando Aqui é o musculpeiro Mostrar aqui Você falava também Que as paredes aqui Tá caindo, né? Que é aqui no campo Tá, meu marido Tá preocupado com essa parede Ele disse Não, vai aguentar Até você chegar Dezembro tá perto Tá perto? Tá Então já aconteceu de cair por cima Que cair por fora, né? Foi, cai É sempre nesse período agora Nesse período que nós estamos vivendo Que é o período seco, né? Que cai muito Exatamente Aí aqui dorme o meu menino E eu É aqui nessa rede que dorme a minha menina Que ela acordou nele É igual a rede Sei Ó, a rede bem pequenininha, né? É É porque o quarto é pequeno, né? Sei Mas ela não quer dormir no quarto dela Entendi Pois muito bem Aí um guarda-roupa aqui Um guarda-roupa Ventilador que é muito quente Sei Entendi Pois agora é botar pra gelar o... O mousse O mousse Tá água Escute que aí Tô vendo Cadê as outras bocas daqui? A boca do fogão Só tá Só presta essa Só presta essa daqui? É Ah, entendi Aí você cozinha mais no carvão mesmo? É mais no carvão Aqui eu só uso mais o gás Pra passar o café de manhã Pra fazer alguma Um arrozinha às pressas E a gente chega lá Isso aí, uma emergência, né? Mas aí as outras bocas Não é só limpar não? Como é que é? Não, já tentei limpar Estragou mesmo, né? Estragou Foi dentro mesmo Eu tenho aquela agulha Que a gente compra pra limpar por dentro, né? Sei, sei Eu já limpei Mas não deu nada, não Mas só tem essa boquinha que prestou Entendi Enquanto fiz, tá A Mariane Dá um trato nos peixes Tá Isso Eu tô terminando já Como é que a Juliana falou Que a Duvalina passou um ano E seis meses pra tratar o frango, né? Foi E eu aqui dois anos Pra tratar o peixe Pera aí Mostra aqui o mousse que tá É, realmente É, realmente Já ficou durinho Só vai se pegar Um pouquinho Umas horinhas de geladeiro Tá geladinho pra gente Eu diria 15 minutos no freezer Isso Que ainda tá bem encorpado já Aham Que fica bem encorpado É o leite O leite que dá a constância Com o mousse O leite no pó Que belice Muito bom Muito bom E eu faço Música Cadê Juliana? Me dá um vasinho aí para me tirar essa gordura, não pode deixar. Esse é um absurdo de gordura, não. Olha aí, a nata por cima. Mas já está mole já? Quase mole, mas uma pressãozinha termina de aprontar. O primeiro capão. Eita, estou imaginando que é o pirão. É, o pirão vai ficar legal. Não pode tirar muita gordura, mas tem que tirar o caldo para fazer o pirão. Olha só. Juliana, mas aqui tem gordura muito. Porque realmente o estapão está muito gordo mesmo. Eita, olha só. Mãe, o pai. Pai. Então valei, né? E aqui eu vejo que a Mariana está com dificuldade de espetar o peixe. Chamou ali o Renato que acabou de chegar. Ei, Renato, tudo bem? Como é que ficou louco? Você foi fazer uma seira da roça? Ficou bem feito mesmo? Mas não ficou bem feito porque eu não estou aguentando trabalhar. Sei. Mas você rastelou lá um pouco, né? Rastelou um pouco. Ixi, eu estou rindo que você está com a cara de quem está doente mesmo, viu? Está o quê? Doenato com a lua, né? É. Dodo. Dodo muito. Ah, meu Deus do céu. E você não tem nenhum remédio comprado? Tem não. Tem? E você tomou? Não. O pão não comprou. Não, trouxe não. Meu Deus do céu. É outro que trava também? Trava, né? Uhum. Meu pai até não sei. Você ia falar que trava na perna? Aqui para rechear o peixinho. Pois é, a Juliana também quando tem problema de rinça trava a perna mesmo. Trava também. Cai sequinha, se não levantaram e lá ela pisa, entrou. Deu certo, Renata? Deu certo. Deu. A Duvalina resolveu mudar aqui, ia ser cozido, mas aí preferiu... Assado agora, né? Assado ali no carvão. Se você não segurar, bota o outro. Pois muito bem. O outro para sustentar, né? É. Duvalina? Já está quase no ponto, Francisco. Só falta aqui só mais um cozinhadozinho que fique pronto. E tudo aqui é gordura que liberou de dois. Tudo aqui é gordura. Uhum. Está quase no ponto aqui o almoço? Está quase no ponto. E aí está assando aqui o tambaquinho? É. Estou aqui lavando as louças para já servir o almoço. Está quase passando da hora. Não vai dar certo. Pois muito bem. Juliana está preparando aqui a farinha para fazer o famoso pirão. Famoso pirão. Só vou deixar bem que o farinha vai dar um pouquinho aqui. Esse aí já está aqui. A gente pode botar desse caldo aí. A gente pode botar desse caldo aí. A gente pode botar desse caldo aí. Pai, a sua sogra trouxe aqui o feijão. Uhum. Uhum. Peijãozinho. Servir com peixe assado, capão, pirão e arroz, salada, sobremesa e melancia e... mousse de limão. Uma deliciosa. Uhum. Vou colocar aqui o caldo. Ele está bem quente. Fervendo. Fervendo. Para fazer o nosso pirão. Que era usado para mulher parida. Isso. Assim chamavam, né? Pirão. Pirão para mulher parida. De resguardo. Era um capão por dia. Você não podia comer. É. No outro dia não. Não podia não. Hoje como pega um três dias, né? Requentado, enfim. Colocou na geladeira ali. No outro dia só esquenta. Tem muita gente que coloca o cheiro verde agora. Quando ele já estava bem escaldado, né? Então eu prefiro assim. Agora eu vou só colocar na farinha. Vou mexendo. Porque tem muitos delas que criam o bolão, né? Porque está quente. Com jeitinho. É bem com jeitinho. É bem com jeitinho mesmo. Tem que ser jeitosa. Tem que ser jeitosa. O que é o pirão? É a farinha escaldada. Isso. Olha, eu vou mexendo aqui. Eu não preciso acrescentar mais. Ela já está engrossando. Eu devo dar a goma que tem na farinha. Que vai enchendo, né? Uhum. Não pode faltar mais não, mãe. Porque vai enchar muito. Eu vou colocar tudo no ar, meu filho. Vai passar lá. Vai passar lá. Vai passar aqui, que vai passar aqui. Vai passar. Juliana. Oi. E aqui está no ponto o almoço. O almoço está no ponto. Quero agradecer pelo almoço, pelo convite Eu que agradeço por você estar aqui Dizer que eu vou comer um pouco Mais um pouco de cada, viu? Sinto-se à vontade Então os rapazes aqui estão convidados Deusinho, Chico Hebe Está aqui presente Aqui é um almoço mais em família, né? Mas, se deu tudo certo Vamos servir, né? Vamos já servir Portanto, a Dona Gracil, Chico Hebe Mariane, Deusinho, Renato Está ali com a dor horrível de coluna, né? Quase chorando de dor A Dona Gracil O Renato Está atacado das dores de coluna Cadê a Ruth? Ah, sim, a Ruth Quem está mais ali? O Roberto está ali em casa O Arruch foi lá, mas comprou o caravão para mim Comprar o quê? Ah, sim Foi comprar caravão na hora do almoço Pois é, Francisco, aqui está o almoço prometido Que fazia tempo que ela tinha prometido Deixar o almoço para você Para nós Para nós Para nós Mais convidados, né? Você convidou o meu primo, Francisco Que é o Chico Hebe, né? Que é o Chico Hebe Seu primo E o Deusinho E só agradecer a presença de vocês, viu? E dizer muito obrigada De nada Nós agradecemos pelo convite Vamos embora almoçar Vamos embora Vamos almoçar Que já é mais de doze E a Juliana, a dona da casa Que deve fazer o primeiro prato Não é não, Juliana? É, eu Vamos? Então vamos lá Começar aqui pelo arrozinho Não é que é o primeiro prato Mas que ela se sirva primeiramente Não é, Dona Lina? Dizer que está muito bom Deixa eu colocar aqui um pouquinho de cada, né? Exatamente Nesse pouquinho de cada que termina Termina o prato É, o prato bem cheio A Duvalina achou meio estranha A forma que a Juliana fez Pois é Mas está uma delícia Está muito bom Eu não tinha visto ainda Esse modo de fazer, né? Eu, do jeito que eu fazia e faço É colocando o caldo quente dentro da farinha E ela coloca o caldo dentro da vasilha Depois vai colocando Acrescentando a farinha Acrescentando com a farinha Eu não fazia Eu não sei fazer desse jeito Ela está preocupada que não vai dar Eu aprendi agora, né? Uma nova forma de fazer isso Não é assim? Vivendo e aprendendo? Pois é Eu não sabia fazer desse jeito Mas... Juliana, que dieta é esta? Hã? Que dieta é esta? Pouco de comida? Ah, eu estou de dieta mesmo Ah, lembrando que você fez o mousse Aqui está Fiz o mousse A gente pegou ali uns cajus rapidão Decorou aqui a mesa Olha só Caju muito bom Doce A melancia bonita também A melancia Portanto, é um almoço especial Deusinho, Chicoeb Donato, Dona Gracinha É para nós mesmo Esse almoço é para nós Vamos comer tudo, viu? Muito obrigado Quem disse que tem aquele Quando a gente é convidado A gente tem o dia de convidar mais sete, né? É o donoço dois Pois é Móa Dona Gracia Dona Gracia aqui E o Deus A gente tivesse trazido uma pessoa E o Francisco mais outro É uma oportunidade dessa que a gente tem É todo dia Exatamente A gente deve agradecer primeiro a Deus Por essa alimentação Alimentar nossa carne E as orações do dia a dia Alimentar nossa carne Que Deus abençoe essa comida Para que nós fortaleça a nossa vida Amém Irmãos à obra Irmãos à obra, exatamente Imagina botar para você um pouquinho Chicoebo não gosta de peixe É, o peixe é o meu prato preferido Tem peixe assado aqui, ó Eu queria comer a melóquia Eu me inscrevi no canal dele Exatamente Quando meu telefone, olha Foi, né? O canal Chicoebo? Pois é Aí seu canal foi Não, meu telefone Ela se inscreveu no canal Chicoebo E o telefone dela Pifou Vamos ver o que está acontecendo no canal Ela está com dois telefones a lei Que eu pego para usar E desmantelo Aí agora nem usar a lei Nem o meu Vamos ver como está Se o mano usei Os seus dedos, enfim Está teclando muito forte, né, Deuzinho? E aí você não assistiu mais Os vídeos do Chicoebo? Não, assisti não Mas com fé em Deus Brevemente vai dar certo Muito em breve Muito em breve Renato, estou lhe esperando aqui Fez a massagem aí? Fez, passou Rapaz, você tá O Renato está se vendo de dois de costas Dois de costas Ele está fino, fino, parredito Ele está desse jeito Mas não se entrega Não é se entregar Porque tem que ir à luta, né, Renato? É, tem que ir à luta Se a gente não ir à luta Eu vou dizer O bicho pega Indo à luta todos os dias Não está sendo fácil? Não está sendo fácil Mas não tem que ir, né? Tudo está difícil, viu, amor? Exatamente A gente tem que ter fé Um dia a gente desce, né? Ninguém queria o feijão, né? Olha, lembrando que a dona Gracie Trouxe o feijão Eu vou querer feijão Arroz, feijão Eu não sei comer carne sem feijão, não Para mim não é bom Parece que não completa, né? Não Pois agora eu vou observar Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto